A Sensitive auxilia, sim, na questão dos vícios, por dois motivos. Primeiro, pela questão da produção de ocitocina. É um hormônio que o nosso corpo produz quando existe o toque. Então, por exemplo, um abraço de dois minutos, ele produz ocitocina. Todo esse toque da Sensitive, que é um toque demorado, carinhoso, ele produz bastante ocitocina. Então, a ocitocina é o hormônio do afeto, ele é o hormônio da conexão e ele causa uma sensação de bem-estar que ajuda também nessa questão de vícios. Qualquer tipo de vício, vício por comida, vício por cigarro, ele vai ajudar, ele vai contribuir também. E tem mais uma outra questão que as massagens podem ajudar também nessa questão dos vícios, que é a questão da conexão. Por quê? Tem um livro, se eu não me engano, que ele fala o seguinte, que foi feito uma pesquisa com os ratinhos. E eles colocaram ratinhos numa gaiola e daí deixaram lá um negocinho com água e outro com água misturado com alguma droga. Acho que era cocaína. E daí os ratinhos não tinham o que fazer, eles iam lá e bebiam aquela água com cocaína até morrer. E não bebiam da outra água, porque eles queriam aquela sensação. E daí eles fizeram esse mesmo teste com outros ratinhos, mas eles fizeram a Ratolândia. Eles colocaram um parque de diversões, eles podiam se relacionar, tinha muita felicidade. Lá tinha brinquedos, um monte de coisa para se divertir e tinha os dois potes d'água. E os ratinhos lá, eles não queriam a água com a droga, eles queriam a água pura. Por quê? Porque eles já tinham outras coisas, eles tinham aquela diversão, tinha conexão com as ratinhas, enfim. E daí eles não beberam. Então, na primeira experiência, todos os ratos acabaram morrendo de overdose. E na outra, não. Todos sobreviveram. Nenhum morreu. No livro que fala sobre isso, ele compara sobre a questão dos soldados na guerra. Porque quando eles estavam na guerra, eles tinham uma necessidade, eles acabavam usando muita droga. E eles estavam muito preocupados que quando acabassem a guerra, que teria uma população de pessoas usando drogas. E como que eles iriam resolver essa questão. Então, eles estavam muito preocupados. Mas o que aconteceu? Quando acabou a guerra e eles voltaram para casa, não teve esse problema. A maioria parou de usar droga. E por que isso aconteceu? Porque eles se conectaram com a família. Então, quando eles estavam ali naquela situação de sofrimento, vendo os amigos morrendo, correndo o risco de perder a própria vida, eles precisavam de algo para preencher. E quando eles voltam para casa e que eles têm a família, que tem o amor, que tem aquela conexão com a família, aquilo não se faz tão necessário. Então, muitas vezes, a gente acaba buscando esses vícios como forma de se preencher. Que se preencher. E a gente quer se preencher do quê? A gente quer se preencher de amor, de conexão com as pessoas. Não é à toa que eu escolhi esse nome, amor e conexão. Eu acho que amor e conexão é tudo. Quando a gente está buscando essas coisas, ou compulsão alimentar, ou seja por que for, o que falta? Falta conexão, falta amor. E quando a gente encontra isso, essa sensação de preenchimento preenche aquele vazio que existe aqui dentro. E daí, naturalmente, acaba melhorando também essa questão dos vícios. Tchau. Tchau.